A comunidade do bairro Canudos teve uma programação especial na manhã deste sábado. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis, localizada na rua Valkyrie Spindler, número 110, recebeu o projeto Escola Integrada. Promovida pela Prefeitura de Novo Hamburgo, a partir da Secretaria de Educação, a iniciativa oferece atividades de lazer e serviço para as comunidades onde estão inseridas as instituições de ensino. A Escola Integrada é uma proposta da Secretaria de Educação deste governo, que é fazer a unificação das escolas, fazer a integração. Nós temos uma escola na rua de cima, uma na rua de baixo, uma a alguns quilômetros de distância, mas são todas do bairro Canudos. Então a ideia é integrar todas as escolas numa única escola, onde a comunidade toda se reúna para fazer a família na escola. Então tem diversos serviços comunitários, parcerias com a Fevale, com o Canil, com o Ceias, que é o Centro de Educação Ambiental, e outras pessoas, Economia Solidária, onde trazem os produtos artesanais para mostrar para a comunidade. Então a ideia é unificar, trazer as crianças, as famílias para a escola. Porque hoje eles estudam aqui na Machado, mas amanhã eles podem estar ali na Anitta, eles estão na IMEI, depois quando termina na IMEI eles vêm aqui para a escola no ensino fundamental. São todos da mesma comunidade. Então a ideia é justamente isso, unificar e mostrar os talentos das escolas, como as bandas que hoje estão aqui se apresentando. Cada escola tem um projeto de banda, dança de chula que vai ter, poesia, arte. E também para poder estar, eu acho que o espírito principal é fazer essa parceria de integração das escolas. E só os estudantes, só as pessoas que participam em si da escola, ou também a comunidade em geral pode vir a participar desses eventos? Pode e deve. A gente faz ao longo da semana propaganda para as crianças trazerem pai, mãe, vó, tios. Nós temos muitos ex-alunos que estudaram aqui, hoje já foram para a rede estadual, porque terminou o sétimo ano aqui, então eles foram para outras escolas, que vêm nesses dias prestigiar esses eventos. A própria comunidade do Mundo Novo, aqui do Visital, aqui da Vila Kunz, que é da Presidente Castelo Branco, todos eles estão convidados para estar aqui, usufruindo de todos os serviços. E as crianças, né, ficam muito faceiras, porque é um dia que tem brinquedo gratuito, vai ter doação de animais, de mudas de plantas, serviços como corte de cabelo, unha decorada, então é uma atração para a comunidade estar aqui prestigiando, assim, é um momento de integração, de felicidade, né? Bom, a Escola Integrada é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2009, né? E ele tem como objetivo reunir as comunidades do bairro, num dia festivo, num sábado, para fazer basicamente duas coisas. Uma, né, fazer uma espécie de mostra multicultural e pedagógica dos trabalhos que as escolas fazem no bairro. E segundo, o momento de, a partir das parcerias com empresas, com outros serviços, com associações, com serviços dos mais variados, né, com o Sistema S também, com a Fé Vale, né, promovermos um dia de serviço, de serviços brindados à comunidade. Portanto, é um momento de congraçamento, um momento de felicidade, de encontro, de chimarrão, ao redor da escola. O objetivo, claro, para nós é ir integrando cada vez mais as escolas, para que as escolas dialoguem muito entre elas, porque daqui a pouco, no mesmo bairro, tu tem escolas que precisam dialogar mais. É a criança que sai da creche, que vai para a Escola de Ensino Fundamental, né? Então, nesse sentido, nós estamos trazendo, reunindo pais, professores, crianças, ao redor de uma escola, onde as outras prestigiam, para termos um momento importante de unidade e de identificação maior, culturalmente, e de uma maior aproximação entre as escolas de cada bairro. Tem se demonstrado um enorme sucesso, e hoje nós estamos, de uma maneira festiva também, inaugurando mais uma obra, das muitas obras que a administração popular vem desenvolvendo desde 2009. E hoje nós estamos, de uma maneira festiva também,